Queria começar por saudar os peticionários que proporcionaram este debate tão relevante para o nosso futuro enquanto comunidade. Os estudos científicos são claros, as nossas crianças e jovens, pela exposição recorrente a ecrãs e a tecnologias interativas, estão a adotar um conjunto de comportamentos de risco que prejudicam as interações sociais e a sua saúde mental. A tendência é muito acelerada e preocupante no aumento de sintomas de ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental associados. A tecnologia traz inúmeros benefícios, não podemos negar. O desenvolvimento tecnológico permitiu um acesso ao conhecimento generalizado e ao desenvolvimento de ferramentas lúdicas e pedagógicas que contribuem para um ensino moderno, inovador e com inúmeras possibilidades. Mas estes benefícios trazem lado a lado reconhecidos riscos. Esta preocupação não é nova e os estudos científicos que relatamos são quase todos internacionais. Mas é relevante conhecer o contexto nacional e esses dados escasseiam. Por isso propomos hoje um estudo nacional que garanta o levantamento do número de estudantes com acesso a dispositivos eletrónicos e ao impacto que os mesmos têm no aproveitamento escolar e nas competências de socialização e integração. Sabemos que a escola não serve apenas para transmitir conhecimento aos alunos. Numa escola moderna, as crianças e jovens aprendem também a fomentar relações sociais, a respeitar a diferença, a desenvolver a criatividade, a empatia e a preservar o espaço comum. Permitir que as nossas crianças e jovens passem todo o tempo não letivo, agarradas a smartphones e a outros dispositivos eletrónicos, a hipotecar o seu futuro e a tentar contra a sua saúde. As soluções são possíveis e é preciso garantir os meios e recursos necessários para que sejam implementadas. Em Gaia, por exemplo, uma escola transformou o recreio, em conjunto com os alunos, num tabuleiro de jogos à escala real e promoveu atividades coletivas com o objetivo também de reduzir o uso do telemóvel. É um sucesso. Nesta escola, as crianças e jovens, em conjunto com uma comunidade atenta e preparada, largaram os telemóveis para poderem brincar em conjunto. É isto que o LIVRE defende. Devolver o recreio às crianças e garantir tempo para brincar e socializar. São exemplos como este que devem guiar a escola pública. Hoje apresentamos uma iniciativa que procura garantir a instalação de cacifres que guardem de forma segura os dispositivos eletrónicos de todas as crianças e jovens e a implementação de um programa de valorização do espaço escolar para a promoção do convívio interpares. Os recreios e os espaços de lazer interiores e exteriores das nossas escolas devem ser devidamente requalificados em conjunto com toda a comunidade. Senhoras e senhores deputados, é o momento de garantir que as nossas escolas asseguram um futuro promissor para todas e para todos. A escola tem de ser um lugar seguro, um lugar de felicidade. Obrigada.